Meu primeiro mandato foi de muitos avanços e realizações. Confere comigo a retrospectiva do meu mandato. Mais de 20 mil animais já foram ajudados com resgate, castrações, vacinações, tosa solidária e outros serviços. Até agora, foram mais de 10.200 animais beneficiados com a carona solidária. Um projeto meu desde o início do mandato. Estou entre os cinco vereadores mais produtivos, conquistando importantes projetos que se tornarão lei para pessoas e animais. Requerimentos e indicações que beneficiaram a população de Manaus. Fiscalizamos crimes ambientais. Emendas parlamentares foram destinadas para a causa animal, saúde, educação, meio ambiente e projetos sociais. Ações implementadas para o combate à esporotricose. Realizamos diversos eventos e ações que ajudaram pessoas e animais carentes. Levamos conscientização para a população. Fizemos centenas de boletins de ocorrência contra maus-tratos. E esse ano, conseguimos o feito da primeira prisão preventiva por maus-tratos no estado do Amazonas. Produzi mais de 1.300 cadeiras de rodas, devolvendo alegria aos animais. Compartilhamos conhecimentos com futuras gerações através de palestras e projetos. E você, quer continuar construindo essa história comigo? Para o vereador, vote Kennedy Marques número 15.000. Sempre ao seu lado.